Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus é rejeitado pelos seus compatriotas em Nazaré. Para a gente entender um pouco o significado desse Evangelho, vamos colocar no contexto mais amplo. Jesus, que foi batizado no Jordão, depois foi para o deserto ser tentado, agora é apresentado por São Lucas na sua cidade de Natal. Ele vai à sinagoga de Nazaré, pega o livro do profeta Isaías, começa a pregar, dizendo que aquela profecia messiânica é a respeito dele e então Jesus é rejeitado pelo povo de Nazaré, que ficam escandalizados com ele, porque afinal das contas ele era simplesmente o filho do carpinteiro, filho de José, ou seja, não sabemos quem ele é, como é que ele pode ser agora o Messias. E aqui então se conclui o Evangelho com o povo de Nazaré tentando jogar Jesus montanha abaixo. São Bédon Venerável faz um paralelo interessante, dizendo que o que o povo de Nazaré faz com Jesus é, na verdade, aquilo que Satanás fez com Jesus. Por quê? Primeira característica de coincidência, a inveja. A segunda característica, levar Jesus até a montanha ou ao topo do templo para pedir que ele se arremesse de lá de cima ou querer jogá-lo de lá de cima. O que é que significa, então, esse mecanismo de configuração satânica? Ou seja, como é que os seres humanos conseguem ser semelhantes a Satanás? Bom, a primeira coisa é nós entendermos que a inveja foi o pecado fundamental que levou Satanás a induzir o homem ao pecado, a levá-lo ao pecado. Por quê? Porque Satanás viu com tristeza a nossa grande vocação, a vocação de vermos Deus face a face. A inveja é isso. A inveja é a tristeza pelo bem do outro. Então, porque a humanidade seria conduzida a contemplar Deus face a face, Satanás nunca viu o rosto de Deus e nunca verá, ele por inveja, então, quis nos induzir à morte. Nós, então, fomos seduzidos por Satanás. Ele também tenta seduzir Jesus. Ora, lá na sinagoga de Nazaré, o povo de Nazaré é afetado pela mesma inveja. Ou seja, como é possível que Jesus seja o Messias, o escolhido, o eleito de Deus, o santo de Deus, se nós o vimos crescer como os nossos filhos? Por que ele e não os nossos filhos? Como é possível que o eleito de Deus seja uma pessoa que nós conhecemos a origem, conhecemos quem ele é? E assim, tomados pela inveja, o povo de Nazaré vai no mesmo caminho de Satanás. Satanás, tomado pela inveja, que Deus seja quis levar o homem à morte. Não somente à morte física, mas à morte eterna. E aqui, nós vemos essa história se repetindo tantas e tantas vezes na história da humanidade. Ou seja, a inveja que depois se torna fratricida. Essa é a primeira história, por exemplo, de Caim e de Abel. Abel, ou seja, Abel, amado e eleito por Deus, Caim se entristece de inveja, fica se remoendo por dentro e decide matar Abel. Assim aconteceu também com os irmãos de José, os onze filhos de Jacó, que decidem vender o irmão como escravo por inveja dele. E essa também é a história do próprio Jesus. O que está acontecendo aqui em Nazaré, no evangelho de hoje, será finalmente o destino de Cristo. Quando ele será não precipitado da montanha, mas crucificado na montanha, mas para a nossa salvação. Nessa quaresma, somos então chamados não a nos configurar a Satanás, mas nos configurar a Cristo. Ou seja, ele é aquele que não teve inveja. Como diz a carta aos Filipenses no capítulo 2, ele sendo igual a Deus, não se apegou, mas se esvaziou. Ou seja, ele não se apegou à glória que ele tinha junto de Deus, mas quis vir aqui na forma de servo, humilde, esvaziado de sua glória para nos dar a glória que ele tinha. É exatamente o contrário. Essa generosidade, Deus, esse amor extraordinário do Cristo. Que nós sejamos a ele configurados e que nessa quaresma a conversão do coração nos leve não a nos entristecer com a graça e o bem dos nossos irmãos, mas a nos alegrarmos e nos doarmos como Cristo para que eles recebam ainda mais graça. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.